Boa noite amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho do Simples Nacional, né? Eu tenho recebido aí vários e-mails de pessoas aí que estão com dúvidas O que é o Simples? Para que serve? Se compensa ou não compensa? E eu escolhi aí cinco perguntas mais frequentes que caíram aí nos meus e-mails, na minha caixa de e-mails Para poder estar respondendo rapidinho aí e estar esclarecendo essas dúvidas Se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal Eu só estou dando um clique nesse link, é bem fácil, é gratuito, com apenas um clique Você vai ter acesso a várias questões comentadas, a insuficiência, tirar dúvidas aí o que é Simples Meio que é um empreendedor individual, enfim, tudo que for Contabilidade Vai ser abordado aqui no nosso canal de Contabilidade Vamos lá então O assunto de hoje, como eu disse, é o Simples Nacional Vamos estar esclarecendo as cinco perguntas que caíram na minha caixa de e-mail Que aliás são bem frequentes, né? Nos escritórios de Contabilidade, as pessoas têm muita dúvida aí, né? O que é o Simples? Para que serve? Se compensa ou não compensa? Então vamos lá, está abordando elas O que é Simples Nacional? Essa pergunta foi feita aí pela Fernanda, lá de Blumenau, né? Fernanda, o que é o Simples Nacional? Simples Nacional é um regime tributário, né? Diferenciado, simplificado, como o próprio nome já diz, né? E favorecido, ele é previsto aí na Lei Complementar nº 123, 2006, né? Ele é aplicável às empresas de pequeno porte e às microempresas, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais do Simples Nacional Eu vou te mostrar o caminho, Fernanda Você vai estar entrando aí no seu navegador, né? Na internet, aí, digita no Google aí, né? Lei 1, 2, 3, né? Do Simples Nacional Basta digitar a Lei 1, 2, 3 Você já vai cair aqui no site da Receita Que ele fala bastante aí sobre o Simples Nacional É uma lei aí um pouco extensa de ler, né? Pesada Mas, algumas, eu não sei se você é contadora Se você é assistente contábil Ou se você é apenas uma usuária da contabilidade, né? Que tem uma empresa, né? De pequeno porte, tá querendo entrar no Simples Mas, assim, tem alguns esclarecimentos aqui Uma sessão aí, boa, né? Que mostra aí no site da Receita Que é o Simples Nacional na íntegra, né? A lei é um pouco extensa, como eu já disse Mas basta, né? Tá conferindo aí Pra resumir, o Simples Nacional Ele é um sistema aí, né? Como o próprio nome de Simplificar, né? Que a sua empresa opta, né? Tem que ser uma empresa pequena Ou uma empresa de pequeno porte Vai optar, né? Pra poder estar pagando, assim, numa guia única Todos os impostos aí Que tá no Simples A maneira mais fácil, né? De você estar pagando os seus impostos E que compensa também, né? Compensa porque, muitas vezes, A carga de tributário é um pouco menor, né? E vale a pena estar conferindo aí Converse com o seu contador, né? Se você for contadora, né? Dá uma pesquisada, não sei, né? Enfim Mas dá uma lida aí na lei Converse com o seu contador Porque o Simples Nacional Geralmente é bom negócio, né? Desde que você seja microempreendedor Ou tenha uma empresa de pequeno porte Então o Simples Nacional é isso Outra pergunta aqui O que dá para considerar como microempresa E empresa de pequeno porte, né? Pra efeito do Simples Nacional Pergunta enviada aí por Henrique de João Pessoa Então o que é uma empresa Microempresa Ou empresa de pequeno porte Pra mim estar enquadrando no Simples? Aí, né? Você vai ter que estar olhando a lei na íntegra, né? Mas, né? A partir de janeiro de 2012 Vai se considerar microempresa, né? Pra efeito do Simples Nacional Sociedade Empresária A Sociedade Simples A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada E o empresário que alfiram, né? Que ganham, né? Em um ano o calendário, né? Um ano Receita bruta Igual ou inferior a 360 mil reais Então se a sua empresa, né? Ela é limitada, enfim E ela tem uma receita bruta anual aí De, né? Igual ou inferior a 360 mil reais Você pode estar se enquadrando aí como uma microempresa E considera-se empresa de pequeno porte Pra efeito do Simples Nacional, né? Pra efeito da linha 1, 2, 3 A Sociedade Empresária A Sociedade Simples E a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada E o empresário que alfiram Que ganham em ano o calendário Receita bruta superior a 360 mil reais, né? E igual ou inferior a 3 milhões e 600 mil reais Aí você é considerado uma empresa de pequeno porte Ambas podem estar enquadrando aí no Simples Nacional Então é isso, né? Empresa de pequeno porte, né? Ela tem que estar aí nessa faixa de ganho bruto, né? Então o que diferencia uma da outra É apenas a receita bruta anual O Simples Nacional abrange o recolhimento unificado De quais tributos? Pergunta feita também pelo Henrique de João Pessoa, né? Quais são os tributos que vai ficar unificado Na guia do Simples, né? Então eu coloquei aqui uma listinha Pra você estar esclarecendo melhor Vamos lá Imposto sobre a renda de pessoa jurídica O IRPJ O IPI, né? Que é o Imposto de Produzidos Industrializados A CSLL, né? Que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido A COFINS Que é a Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social A Contribuição para o PIS-PASEP A Contribuição Patronal, aí, né? Previdenciária Então são esses tributos aí Que estão na sua guia do Simples, né? Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias São Prestação de Serviço Transporte Teletradora e Municipal de Comunicação O famoso ICMS E o ISS, né? Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza Então junta tudo isso aqui Numa guia única E paga Viu como facilita bastante Para o contador estar apurando E facilita bastante Para você estar pagando? Além de que, né? Geralmente tem uns benefícios aí Quando você paga atributos menores Comparado aí ao Lucro Presumido Ou Lucro Real, né? Lucro Real é um assunto um pouco mais complicado, né? Mais complexo Às vezes compensa você estar entrando nele Porque você tem crédito para recuperar Enfim Mas esse não é o assunto de hoje O assunto de hoje É o Simples Nacional Né? A opção pelo Simples Nacional Pode ser efetuada a qualquer hora? Outra dúvida do Henrique de Opessoa Muito obrigado Henrique Pelas perguntas aí Pergunta muito importante, né? Eu posso fazer a opção pelo Simples a qualquer hora? Não, né? Não A opção pelo Simples Nacional Ela somente poderá ser realizada No mês de Janeiro Então só no começo do ano Até o seu último dia útil Produzindo efeitos A partir do primeiro dia Do ano-calendário da opção Então o Simples Nacional Só pode ser feito aí, né? A partir de Janeiro Se você está no meio do ano Você vai ter que esperar um pouquinho Para poder estar entrando no Simples, né? Mas é isso aí, né? Todo ano você pode estar optando Pelo Simples Nacional Desde que você se enquadre Naquele pré-requisito De ser empresa de pequeno porte Ou microempresa, né? Se você for uma empresa muito grande Você não pode entrar no Simples Você vai ter que optar pelo lucro real Ou lucro presumido E a última pergunta do dia É a seguinte A opção pelo Simples Nacional Compensa ou é melhor Ficar no lucro real ou presumido? Pergunta feita aí Por Raul de Campo Grande Mato Grosso do Sul E aí, Raul Aquele abraço para você, né? Se compensa ou não compensa Geralmente compensa Você ir pelo Simples Nacional Desde que você se enquadre nela Às vezes também Compensa você ficar no lucro real Outras vezes no presumido Quase nunca compensa Você ficar no presumido É uma questão um pouco delicada Tem que estar analisando Qual que é a sua empresa Como que Se você tem créditos A recuperar ou não É uma questão assim Que merece um carinho Do seu contador E junto com parceria sua Você tem que estar analisando Se compensa ou não compensa Quase sempre compensa Mas é uma questão delicada E tem que estar verificando Caso a caso Porque muitas vezes Compensa você ir para o lucro real Lucro presumido Eu não diria que compensa muito Um caso ou outro compensa Mas Se você pode entrar no Simples É melhor você se enquadrar no Simples Porque você tem vários benefícios E facilidades Então de uma maneira geral Compensa sim Você ficar no Simples Nacional Raul Então é isso Bom galera Então é isso Muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima Pode estar mandando e-mails Mandando as dúvidas aqui No Youtube mesmo Vou ter o maior prazer em respondê-las E até a próxima Sucesso aí na Vida profissional Aquele abraço Valeu Vida profissional Vida profissional